Bom dia galera do canal Charles, operador de AZ de 0 a 100 para não fazer essa sorte de ninguém Galera, vou dar uma dica aí para o pessoal que fura o pneu dianteiro ou corta De algum problema vai ficar no pré com o pneu dianteiro A solução é essa, é você calçar a máquina do lado que o pneu está bom E fazer o trajeto aí só com apenas 3 rodas, beleza? Mas isso só dá certo se for o pneu dianteiro Vou mostrar para vocês como é que fica aí, beleza? Aí galera, vocês estão vendo aí ó O pneu da máquina furou, tive que deixar na borracharia Beleza? Aí como lá ia ser demorado, eu trouxe a máquina com apenas 3 rodas Máquina aqui ó, nova ainda Apenas aí ó, aqui ela não está calçada Nenhum Ela está calçada aqui ó Esse cepa aqui ó Você suspende a máquina E coloca o cepa aqui ó Que aí vai ficar apoiado apenas esse pneu aqui no chão E os dois traseiro Beleza? Aí você nunca vai ficar no prego Com o pneu dianteiro Se já gostaram aí da dica aí galera Já deixa o like E se inscreva aí no canal, beleza? É nóis É isso aí galera Estou indo ali para borracharia ali Dessegada ali E parece que o pneu já ficou pronto Beleza? Estou indo ali ó Só na manhã do gado Quando você estiver assim pessoal Com apenas 3 pneus Vamos maneirar aí na velocidade aí E precaução aí Calde de galinha Nunca fizeram mais ninguém Beleza? Valeu Vamos aqui na manhã do gato aqui Devagarzinho Valeu Devagar, devagarote Para não derramar a água do corote Sim galera Pessoal Deixa eu fazer um pedido aí para vocês Eu estou reparando aqui Tem muita gente aqui Que está assistindo meus vídeos E ainda não está inscrito no canal Beleza? Pessoal Eu peço essa força aí para vocês Que se inscrevam no canal aí Viu? Que isso aí já vai estar me ajudando bastante Não custe nada É de graça Você vai estar ajudando aí Um guerreiro aí Desse ramo aqui De máquina pesada Beleza? Valeu Fica aqui o meu pedido aí E desde já Agradeço a vocês aí Eu sei que vocês vão me dar essa força Valeu? É nóis Pronto galera Estou calçado Agora a madeira vai empenar ali Vamos cuidar aqui O serviço atrasou O serviço está todo atrasado Agora é Pala na máquina E deixa a madeira empenar Valeu galera Espero que vocês tenham gostado aí Dessa dica aí Valeu E um abraço Um cabo de aço Uma peça de mão Qualquer um cabo de pressão Valeu É nóis papai Show